Música Ao chegar no cemitério parque, os vereadores que integram a seida-semas encontraram este lava-jato improvisado, funcionando de forma irregular Estão utilizando aqui a área pública, fechou para fazer tipo estacionamento em um lava-jato Os lavadores tomaram conta dessa parte da rua em frente ao cemitério Este rapaz chegou ao local dizendo que é dono do ponto e que aluga para este outro homem Mas mostrou somente o protocolo da prefeitura Segundo o relator da SEI, eles não estão autorizados a usar a rua De lá mesmo, o vereador ligou para o titular das semas Um quarto da frente, da parte mais importante do cemitério parque Que não é um cemitério, é um depósito de ossos, depósito de sepulcro Vilipendiados, que nem muro tem Agora virou lava-jato, oficializado A SEI ligou para o secretário, o secretário disse que sabia, que tem conhecimento E que ele fez um prenúncio de denúncia Ah, mas então precisa que eu que estou na pasta Assuma as responsabilidades que eu estou fazendo Que me conste, inclusive o lugar onde está lá, nem calçada tem O cemitério não tem nem calçada Quando o cidadão comum vai colocar ali uma barbearia Primeira coisa que a prefeitura faz é pedir o piso tático Licença, corpo de bombeiro, vigilância sanitária Se nós for pedir isso aqui para a prefeitura Tem que interditar o cemitério para ontem Que isso é um absurdo Na administração do cemitério, os vereadores constataram Que o sistema de dados não funciona O servidor tentou localizar três túmulos, mas não conseguiu A documentação dos donos dos jazigos fica nessa sala E não é digitalizada O cemitério parque foi fundado em 1964 E já fez mais de 140 mil sepultamentos Aqui no cemitério parque nós encontramos uma estrutura decadente Muito mato alto, o muro muito baixo e os túmulos abertos E aí vereador, o que você achou dessa estrutura realmente sem condições? Lamentável, né? Lamentável a gente encontrar o cemitério Que caracteriza aqui, sem sombra de dúvida Um verdadeiro vilipêndio a cadáveres, a pessoas que aqui estão sepultadas Túmulos abertos e violados Além dessa parte aqui, dessa parte de cima Um mato muito alto Precisa que a Secretaria Municipal de Assistência Social Tome providências imediatas Em respeito aos cidadãos Que têm seus familiares aqui sepultados E isso é uma cobrança que nós vamos fazer de forma sistemática No nosso relatório Porque não é admissível nós encontrarmos um cemitério desse Que a gente paga Muitas pessoas pagam, pagam preço até alto E não ter a mínima manutenção Que conforme nós estamos aqui comprovando Muitos metros Obrigado.